Na década de 80, a inflação no Brasil era tão alta que os produtos mudavam de preço de um dia para o outro. Veja hoje na segunda reportagem da série sobre o Banco Central, como a instituição trabalha para combater a inflação e para manter o valor da moeda. Até hoje, ao fazer compras no supermercado, José Antônio não se esquece da remarcação de preços na década de 80. Inflação altíssima, o produto chegava toda hora, era remarcado. Os preços podiam mudar num piscar de olhos. Aqui, por exemplo, esse feijão, eu pego aqui, ele está com esse preço, chegava lá, já queriam cobrar outro. Acontecia isso também. A inflação era tão alta na década de 80, chegando a quase 2 mil por cento ao ano, no fim de 1989, por exemplo, que a população vinha ao supermercado e tinha um comportamento que não é visto mais hoje. As pessoas compravam a maior quantidade de produtos possível. A meta era estocar mercadorias como o macarrão, por exemplo, em casa. Já que, no outro dia, o mesmo produto tinha um valor bem mais elevado. Ou seja, o dinheiro valia cada vez menos. O mais prejudicado é o que menos ganhava. Às vezes, inclusive, sem tendo acesso a um banco, ele via literalmente o dinheiro virando pó. Ou seja, em um mês o dinheiro que ele recebia de salário perdia 30%. Uma função do Banco Central é controlar a inflação, que ocorre quando a procura por um produto é tão grande que o preço aumenta ou quando o dinheiro perde o valor. Para enfrentar a desvalorização da moeda, foram lançados cinco planos econômicos entre 86 e 93. Planos Cruzado, Bresser, Verão, Color 1 e Color 2. E cinco moedas diferentes estiveram em circulação. Em 93, por exemplo, o salário de um trabalhador variou em cinco meses, de mais de 12 milhões para 33 milhões de cruzeiros. Mas foi só em 94, com o Plano Real, que a economia se estabilizou e a inflação foi controlada. Passou, neste ano, de 780% no primeiro semestre para 18% no segundo semestre. Alguns fatores contribuíram decisivamente para o sucesso do Plano Real. O primeiro deles é que os fluxos de capitais internacionais tinham voltado a correr para a América Latina. Estavam todos ansiosos para voltar a emprestar para o Brasil projetos novos, economia emergente, essa coisa toda. O segundo fator importante foi a URV. A URV, que foi uma forma de dolarização disfarçada, porque a lei impedia, mas era preciso fazer alguma forma de dolarização para que os preços relativos convergissem. Em julho de 99, foi implantada uma meta de inflação que deve ser alcançada pelo Banco Central. Para medir a variação de preços e verificar se a meta é atingida, foi estabelecido o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Para deixar os empréstimos mais caros, as dívidas menos atraentes, incentivar a poupança e segurar o consumo, também foi criada, em 99, uma taxa de juros, a SELIC. Além de controlar o aumento dos preços, os juros têm outra função na economia. São utilizados como referência para qualquer operação. Quando fazemos um empréstimo ou financiamento para comprar um carro ou um imóvel, a dívida é dividida em parcelas. E sobre essas parcelas existem juros. É por isso que a taxa chama tanto a atenção do mercado e dos consumidores. E é aqui, nesta sala, que a cada 45 dias, os juros são definidos pelo presidente e pelos diretores do Banco Central. O regime de metas de inflação é simples na medida que ele fixa um objetivo claro que o Banco Central vai perseguir de atingimento de um valor para a inflação em um período de um ano. Então isso, qualquer membro, qualquer cidadão pode aferir se o Banco Central está ou não está atendendo o seu objetivo nesse quesito. Mas o Banco Central não usa os juros de forma automática. Tudo depende do comportamento da inflação. Por exemplo, teve um aumento dos preços agrícolas em 20%, porque lá fora teve um problema de safra, etc. Isso é um choque que os economistas chamam de choque de oferta. O Banco Central não tem o que fazer contra esse choque. O que ele pode fazer é não deixar esse choque se propagar. Mudou. Olha aí, você vê, hoje, você passa aqui daqui 15 dias, possivelmente está o mesmo preço. Um mês pode estar o mesmo preço, pode até cair. Acontece até de cair, vinha as promoções, coisa que não acontecia. Você não via isso cair. E veja amanhã na terceira reportagem sobre os 50 anos do Banco Central, como a instituição conseguiu negociar a dívida externa brasileira, que em 1983 chegou a 91 bilhões de dólares.